Tchutchucas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem graças ao papai do céu, né? Bom, o vídeo de hoje eu quero contar pra vocês como foi que eu conheci o meu marido, tá bom? Eu espero que vocês gostem, mas antes de eu contar como foi, né? Vamos lá! Já deixa o seu curtir aí, deixa o seu comentarizinho, não esquece, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva pra você ficar ligadinha, não perder nenhum dos meus vídeos. E é isso aí, então bora, né, pro nosso vídeo. Foi assim, gente, eu comecei a namorar muito cedo, então tive já uns relacionamentos frustrados na minha vida, não deu certo. Mas é assim, quando a gente não espera o tempo de Deus, as coisas dão errado pra gente quebrar a cara mesmo e aprender que tem que esperar a vontade de Deus. E é assim, em 2015, eu comecei a ir com os meus pais visitar uma igreja nova. No começo eu não estava muito animada não, meu pai convidava, vai, vamos lá hoje fazer uma visita, é bem legal, o povo lá é tudo humilde e tal. E no começo eu ficava empurrando pra frente, sabe? Outro dia eu vou, outro dia eu vou, eu ia numa outra igreja, então eu falava que outro dia eu vou. Até que um dia eu resolvi ir mesmo, falei, ah, eu vou lá. De tanto que ele convida, eu vou lá pra ver como que é, né? Aí eu fui com ele na igreja. Gente, o meu esposo, ele, na época ele era o sonoplasto da igreja. E olha pra vocês verem, né, eu fui tão desligada na igreja que na primeira vez que eu fui eu nem lembro do sonoplasto na igreja. Então é pra vocês irem vendo como que é que Deus faz as coisas. E quando eu fui pra lá, eu tava em um relacionamento. Mas assim, durou pouco tempo, até meu esposo na época, ele congregava lá, ele chegou a conhecer o rapaz que eu estava e tal. Mas acabou não dando certo. Assim, aí um dia eu estava num culto e tava uma irmã diferente pregando, né, nessa igreja. A irmã não sabe nada da minha vida, né? E aí eu tava lá bem quietinha, né, sentei lá no fundo, né, tava ouvindo a palavra. Aí essa irmã pegou e falou bem assim pra mim. Essa jovem aí atrás, aí, fica de pé. Né, eu olho assim, né, tipo, né, acho que não é eu dela, é você mesmo, né. Aí eu fiquei de pé, gente, que vergonha, né, morrendo de vergonha, mas fiquei de pé. Ela falou bem assim, ó, Deus manda falar pra você o seguinte, moça. Deus manda falar pra você que você vai casar sim. Que você vai ser muito amada, muito respeitada, valorizada da maneira que você merece. Porque, gente, eu tinha orado a Deus, depois de tanto sofrer, né, eu tinha orado a Deus e falado que se fosse pra aparecer alguém no meu caminho, pra me decepcionar, pra me fazer sofrer de novo, que eu não queria. Eu queria que Deus não colocasse ninguém no meu caminho e que eu pudesse focar só em fazer a obra dele. Foi dessa maneira que eu falei com Deus. E Deus usou ela pra falar comigo dessa maneira. Eu chorei, né, fiquei bem emocionada e... tá. Aí começou a passar, né, o tempo, e eu congregando nessa igreja. E eu já tinha feito amizade com meu esposo. A gente começou a conversar pelo WhatsApp. A gente começou a conversar, conversar, e tava, assim, aquela amizade bem boa mesmo. Aí até que ele meio que começou a se declarar. Assim, eu achei tão fofo da parte dele, porque ele é novo, gente. Nós somos um casal bem novo. Então, geralmente, tudo que eu vi são os moleques, né, mesmo que mandam o amiguinho dar o recadinho. Ai, meu amigo gostou de você, né, e queria saber assim, assim, assado. Não, gente, ele foi direto ao ponto, sabe, ó, tô gostando de você, e assim, assim, assado. E ele falou bem assim, como nós somos cristão, ele falou assim, ó, o cristão não tem esse negócio de ficar e beijar lá, ver se o beijo é bom, daí você vai lá e namora, né. Porque geralmente é assim, né. Com o cristão não tem, é compromisso na certa. Aí ele falou bem assim, ó, como nós somos cristão e não tem esse negócio de ficar, eu vou direto ao ponto. Eu quero saber se você quer namorar comigo, se você quer assumir um compromisso de verdade comigo. Gente, ó, coraçãozinho assim, ó, pulou, né. Mas, eu confesso assim, eu tava, é, tipo, gostando dele, tava interessada, assim, mas não que já fosse aquele amor, né. Até porque o amor, ele não é da noite pro dia, assim. Aí ele falou assim, só que eu não quero que você me responda por mensagem, eu quero que você fale pra mim, né. A gente ia num culto na sede da nossa igreja no sábado, ele falou assim, eu quero que você fale pra mim no sábado pessoalmente. Aí eu já fiquei com o coração acelerado, né, puxa, né, pessoalmente, porque todo mundo sabe que falar as coisas por mensagem, nossa, é dez vezes mais fácil. Tá bom. Aí a gente continuou conversando durante a semana, isso era, acho que numa terça-feira, mais ou menos, se a gente conversou. Aí a gente foi na sede no sábado. Gente, chegamos lá, né, um culto maravilhoso, muito abençoado, nós sentamos longe um do outro, assim, mas a gente ficava meio que se olhando, assim, sabe. E eu toda nervosa, né, nossa, ele quer que eu dê resposta, né, ai, meu Deus, como que eu vou falar, não sei nem como começar, né. Aí chegou o final do culto, aí a gente meio que esbaratinou uns colegas que estavam com a gente, e a gente foi um pouquinho mais pra frente da igreja pra poder conversar. Aí ele falou assim pra mim, é, então, você pensou? Aí eu falei, eu olhei assim, falei, eu tenho mesmo que dar resposta, gente, eu comecei a rir, eu não conseguia falar, sabe, eu tava morrendo de vergonha, assim. Então, eu acho que realmente não precisava, porque já tava na minha cara, assim, tava escrito, assim, assim, na minha testa. Então, não precisava, né. Aí eu fiz essa pergunta pra ele, falei, ah, eu tenho mesmo que dar resposta, aí ele já começou a rir também, falou que não, e assim, já puxou aqui, assim, e deu um beijão. Foi assim. Então, assim, começou o nosso namoro. Gente, muitas pessoas, assim, achavam que não ia durar nem meses, assim, o nosso namoro. Como todo namoro começa assim, né, sempre tem um pra ir lá e apontar o dedo e falar, ah, não vai durar, não vai dar certo, né. Mas, quando é Deus que fala, podem apontar o dedo quanto que for. Se é Deus que decretou, vai dar certo sim, que é aquele que Deus une e ninguém se separa. E a gente começou a namorar, isso foi no dia 28 de novembro de 2015. 2015. Eu acho que é 2015. Que a gente começou, eu sei que foi 28 de novembro que a gente começou a namorar. Então, gente, a gente começou a namorar dia 28 de novembro, a gente namorou 5 meses só. A gente namorou só 5 meses e aí a gente já casou. Foi assim, a gente namorou 5 meses e já casou. Porque é namoro de cristão, né, gente? A gente tem que fazer a obra e as tentações vêm, né? Quem é cristão sabe como que é o negócio. Na verdade, quem faz parte de um relacionamento sabe como é. Que você começa a pegar mais intimidade com a pessoa, né? Então, fica complicado manter assim um relacionamento. Então, a gente também tinha certeza já de que se amava e a gente decidiu casar. Então, é assim. Foi assim que eu conheci meu marido e a gente vai fazer 2 anos de casado. Que a gente tá junto, esse ano agora faz 3 anos. Daí, de casado, a gente é casado no papel, tá, gente? Tudo bonitinho. Vai fazer 2 anos. Depois, pra não ficar muito longo o vídeo, eu gravo um vídeo contando como foi que a gente casou, tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, de novo, né? Vocês vão ficar irritados de tanto eu falar isso. Mas é isso. Deixe comentário, deixe o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E venha fazer parte da família da Lulu aqui, ó. Tá bom? Beijo, gente. E até o próximo vídeo.